E aí galera, como é que tá? Tudo de boa, tudo firmeza, tudo em ordem. Nesse vídeo você vai aprender como utilizar a palavra jeito em vários contextos. A primeira forma de utilizar jeito, que é a mais utilizada, é quando você se refere à forma de alguma coisa, à maneira, ao modo de algo. Então quando eu falo pra alguma pessoa que, ah, esse cara fala com um jeito muito estranho, ou ele tem um sotaque, uma forma de falar, um jeito de falar, muito estranho, muito diferente. Então jeito seria o sinônimo pra forma, modo, maneira. Beleza? A segunda forma de utilizar jeito seria quando você dá um jeito no seu braço, ok? Você deu um jeito no pescoço também. Você dormiu de mau jeito, eu posso falar também. Eu dormi com o braço em cima, com o corpo em cima do braço, e pela manhã eu dei um jeito no braço. Na verdade eu dei um jeito no braço durante a noite, à madrugada. Ou se eu tava, não sei, eu tenho um saco de pancada, eu tô batendo no saco de pancada, e quando eu dou um murro no saco de pancada, faz assim, aí pá, eu dei um jeito na minha munheca, ok? Eu dei um jeito, então vai fazer o quê? Vai inchar, ok? E vai doer durante uns dias. Já aconteceu comigo várias vezes. Ok, o terceiro significado dessa palavra é muito utilizado no Brasil, e eu particularmente gosto muito porque é muito útil de utilizar isso. Você encontra em várias situações isso, e quando você fala dessa forma, você soa muito brasileiro quando você fala assim. Qualquer pessoa que você falar utilizando essa frase, com essa palavra jeito, vai falar tipo, caramba, onde foi que você aprendeu isso? Porque você só aprende essas coisas vivendo no Brasil. Então o que seria? Quando você tá começando a fazer alguma coisa, você ainda tá pegando o jeito dessa coisa. Quando você tá pegando o jeito é quando você tá aprendendo, você tá aprendendo a fazer isso. Então você ainda não tá tipo, 100%. Então quando eu tô aprendendo a fazer, não sei, malabarismo, não sei, com as bolas, eu tô fazendo com duas. Você joga pra cima, eu coloco três, eu coloco quatro, eu coloco cinco, daqui a pouco eu coloco dez e fico jogando pra cima. Quando eu já coloco dez e fico jogando pra cima, é porque eu já peguei o jeito. Ou seja, eu já aprendi. Em outras palavras, seria isso. Quando você já pegou o jeito, é porque você já entendeu. É muito utilizado quando você começa a dançar. Então você vai começar a dançar, não sei o quê. Porque se é uma dança que você não sabe, é muito provável que você fale pra pessoa, ah, eu tô pegando o jeito, eu ainda tô aprendendo. E se você aprende, a pessoa que tá dançando com você vai falar, ah, já pegou o jeito, já, tipo, já pegou o jeito, já aprendeu. Quarto exemplo, ok? Ainda falando sobre a dança, você pode falar também que uma pessoa leva jeito pra alguma coisa quando essa pessoa tem afinidade com isso, quando essa pessoa tem facilidade em aprender isso. então, o cara lá que tava dançando, né, o cara tava dançando, depois de dez minutos dançando, o cara já tava fazendo autogiros, já tava fazendo um montão de coisa. Então as pessoas que olham pra esse cara, vão falar assim, tipo, caramba, você leva muito jeito pra isso. Ou seja, você tem muita técnica, você tem muita vocação pra isso, seria. Esse é o quarto significado. A quinta forma de utilizar a palavra jeito também, é quando você chega num local, vamos supor, que você só escuta um tipo de música. Quando eu morava no Brasil, eu escutava só rock. Principalmente quando eu morava na minha cidade natal. Então quando os meus amigos queriam sair, eles falavam, ah, vamos pra uma festa. E eu falava, de que é a festa? Ah, é forró, sertanejo, é pagode. E eu não gostava de nada disso. E eu falava, caramba, vamos pra uma festa de rock, alguma coisa, um show e tal. E os caras, não, não, não tem, não tem, vamos pra esse. Vamos ou não vamos? E eu falava, ah, é o jeito, cara. Ou seja, não tem outra opção. Então quando eu falo, é o jeito, é quando não tem outra opção. E eu tenho que fazer isso. Sendo que, claro, hoje em dia, eu escuto todo tipo de música. Eu sou muito aberto, assim, pra tipo de música. Inclusive, eu tô até gravando vídeos aí, explicando músicas em sertanejo. Sexta forma de utilizar jeito, é quando você fica sem jeito pra fazer alguma coisa. Então se eu peço pra você, ei, cara, fala lá com aquela menina lá, não sei o que. Aí o cara, não, cara, eu fico sem jeito pra falar com ela, porque ela é muito bonita, não sei o que e tal. Então esse ficar sem jeito é como você fica, assim, como perdido, você não sabe como falar, você... Outro exemplo muito comum também é quando você, os pais, quando vai falar de sexo com as crianças, assim, com os adolescentes, então, tipo, fica meio assim, como é um assunto um pouco meio... Fica sem jeito pra falar sobre isso, ok? Então você pode utilizar sem jeito pra várias situações, ok? Essa é uma delas. Sétimo significado, e se você trabalha numa empresa brasileira, é muito comum que você escute isso, ok? Por quê? Quando o seu chefe pede pra você fazer alguma coisa, e você tem que fazer isso, sim ou sim, e você fala, ah, mas eu não sei, vamos supor, eu quero um relatório sobre tudo isso que a gente fez aqui, do dia tal até o dia tal. Eu quero tudo no Excel. E você fala, ah, mas eu não sei mexer, eu não sei mexer no Excel, eu não sei operar no Excel, eu não sei utilizar o Excel. Então o seu chefe vai falar, ah, dá um jeito, ou seja, busque uma maneira de resolver o problema, ok? Então quando eu falo dá um jeito de fazer isso, é como busca uma maneira de resolver o problema. Último e oitavo significado da palavra jeito, ok? Quando eu insisto em falar com uma pessoa pra não fazer algo, e essa pessoa continua fazendo, e chega outra pessoa e fala pra mim, e aí, você já conversou com o Ricardo? Eu, cara, eu já falei com ele umas dez vezes sobre isso, pra ele parar de fazer isso, mas não tem jeito, ou seja, o cara continua fazendo. Então quando eu falo não tem jeito nesse sentido, é como não adianta, vocês já viram em alguns vídeos anteriores, a palavra não adianta, a frase não adianta, a expressão, ok? Então não adianta, não serve, não tem jeito, não tem forma de resolver isso. Então é isso aí, galera. Se ficou claro pra vocês, deixa uma frase aí, utilizando algumas das expressões, utilizando a palavra jeito, e vamos aprender mais e mais português. E como sempre, as coisas que vocês não vão encontrar nos livros, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Se você gostou, deixa um me gusta aí, deixa um like, deixa uma curtida, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau.